Oiê, tudo bom? Corre, 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 corre! Sabe quem tá aqui? Tia Tânia! Tia Tânia! Tia Tânia! Olha, tia, vem aqui hoje falar uma coisinha pra vocês. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, todo mundo, todo mundo, todo mundo! Olha, sabe por que vocês estão em casa? Porque tem uma coisinha lá fora que vai deixar a gente dodói. Por isso que a gente tem que ficar dentro de casa. Mas logo, logo, a gente vai pra todo mundo na escola. Todo mundo. E a tia tá morrendo de saudade. Todas as tias tá com muito, muito, muita, 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 muita saudade. E hoje é dia do circo. E aqui, olha, a tia já tinha feito as roupinhas de vocês. Poxa, era pra sair todo mundo hoje, todos os pequenininhos, tudo com a roupinha do circo, porque a tia Tânia tá arrumada com a roupinha do circo, ó. Todas as crianças iam pra sair com a roupinha do circo. Mas a gente não vai ficar triste, não, né? Em casa é muito legal também. Rapidinho, se a gente ficar dentro de casa, a gente já vai voltar pra casa, pra escola. Tá? Aí a gente vai poder fazer aquele abraço, assim, bem forte. E a gente vai poder dançar, a gente vai poder pular. E hoje a gente vai cantando uma musiquinha. Porque hoje é dia do... Isso aí, dia do circo. Vamos lá? Eu sou um palha assim, primpom, primpom. Tenho um nariz de pimentão. Agora, amiguinhos, vem aqui pra ver a carenta que a tia Tânia vai fazer. Agora, todo mundo, todo mundo! Eu tenho um palha assim, primpom, primpom. Tenho um nariz de pimentão. Agora, amiguinhos, vem aqui pra ver a carinha. Quem vai fazer? Ah, deixa eu ver se eu não tenho um nome aqui. Aila! Aqui a Aila vai fazer. Ui! Que careta feia! Vamos de novo! Eu sou um palha assim, primpom, primpom. Tenho um nariz de pimentão. Agora, amiguinhos, vem aqui pra ver a carenta que a Ana vai fazer. Agora, todo mundo junto. Todo mundo, vamos lá, papai, vamos lá, mamãe. Todo mundo junto. Eu sou um palha assim, primpom, primpom. Tenho um nariz de pimentão. Agora, amiguinhos, vem aqui pra ver a carenta que o papai vai fazer. Ui! Que careta feia, gente! Meu Deus! Que careta feia! Vamos fazer? Vamos chamar mais amiguinhos? Quem lembra do amiguinho aí? Ai, deixa eu ver. Fala, amiguinho, pra eu te atender ouvido aqui. Ah, lembrei. Vamos lá. Eu sou um palha assim, primpom, primpom. Tenho um nariz de pimentão. Agora, amiguinhos, vem aqui pra ver a careta que o Romeu vai fazer. Ui! Que careta feia, Romeu! Meu Deus! Vamos lá. Eu sou um palha assim, primpom, primpom. Tenho um nariz de pimentão. Agora, amiguinhos, vem aqui pra ver a careta. Quem vai fazer? Quem vai fazer? Pedro! Que Pedrinho vai fazer? Faz Pedro! Faz Pedro! Ui! Que careta feia! Nossa, mas que cabeça, gente! Ui, meu Deus! Vamos de novo. Eu sou um palha assim, primpom, primpom. Tenho um nariz de pimentão. Agora, amiguinho, vem aqui pra ver a careta que Dudinha vai fazer. Vai, Duda! Vai, Duda! Ui, meu Deus! Que cara não tá feia! Meu Deus! Vocês tão muito sapento em casa, hein? Vocês tão fazendo muita bagunça? Que tal depois? Vocês pintarem assim, igual a tia Tânia pintou? E cantar essa musiquinha e mandar pra tia ver? Pra tia Carol, pra tia Lu, pra tia... Isso, pra tia Dani, que tá morrendo de saudade. Os meus tiquititos, muita saudade. Pra tia Júlia, pra tia Tati. Isso aí. Mandar pra todas as tias. Enquanto essa pulguinha não passar, a gente não pode botar o narizinho lá fora. Então, a gente vai ficar dentro de casa. E quando vocês voltarem, ó, a gente vai pegar essa roupinha aqui e vai colocar. Essa roupinha que tá aqui é do Tiaguinho. Poxa, o Tiaguinho também tá em casa. Aí a tia não teve como levar a roupinha pra ele. Mas aí, quando vocês voltarem, a tia vai dar. Aqui também tá a roupa do Davi. Deixa eu ver aqui. Tem mais roupa aqui. Da Isadora, da Lorena, do... Da Rafa. Rafa! A tia tá morrendo de saudade. Ih, tem muita roupa. Nossa! As tias capricharam na roupa. É tanta roupa. Do João, da tia Júlia. Deixa eu ver se a tia Tânia lembra de muito nome. É muita, 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 muita criança. Mas a tia Tânia vai ver se você lembra de muita criança. Ó, da tia Júlia. Vamos ver, vamos ver. Quem vai falar o nome pra tia Júlia? Manda aí pra tia Tânia. Manda, manda. É Alice Barceu, Alice Rodrigues, João, Nico, meu vereador. Deixa eu ver. Bruno César. Deixa eu ver mais quem, mais quem, mais quem. Alice. Muito bom. E quem tá parado aí que não falou com a tia? Deixa eu ver, deixa eu ver. Nicolas Ribeiro. Ai, é muita criança. E você que tá quietinha? Pedro Teixeira. Aqui é a tia. Então é muita criança. Então vocês agora vão gravar o vídeo aí também. E mandar assim, tia, a gente também tá com saudade. Porque é tão ruim ficar em casa, né? Ai, poxa. É muito ruim. A tia tá morrendo de saudade. Todas as tias a gente não tem mais nada pra fazer sem vocês. O colégio tá tão triste, tão triste. A gente não pode mais brincar de bola. A gente não pode fazer mais nada. Mas a gente vai ter que ficar dentro de casa, tá bom? E não pode fazer muita bagunça, tá bom? Ai, quando você soltar, a tia vai dar sua roupinha. Então hoje é dia de quê? Dia de quê? Dia do... Isso! Dia do circo. Por isso que a tia Tânia tá vestida de palhaça. Então vamos chamar papai, mamãe, a tia, o vovô, o vovó. Vamos apagar o periqueto e todo mundo vai cantar. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Vamos lá! Eu sou um palhaça, pimpão, pimpão. Tenho um nariz de pimentão. Agora, amiguinhos, vem aqui pra ver a careta que todo mundo vai fazer. Todo mundo! Todo mundo! Beijo, gente! Beijo, ó, 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 ó. A tia ama vocês mais que chocolate e pipoca, tá bom? Obrigada! Mua!